É que eu e você vamos morar? Por enquanto é, Carlinhos. Você não vai pra casa? Por enquanto não. Mamãe, você tá chateada com o papai? Claro que não, Carlinhos. Eu já disse muitas vezes, mas você não quis acreditar? Mamãe, e por que você nunca dá um beijo no meu pai, nem ele em você? Me diz, por que não se beijam? Não é necessário, Carlinhos. A tia Patrícia beija o tio Rodrigo sempre que eles se encontram. Não, é questão de costume, filho. E a mamãe me beija também, por que ela não te beija? Eu me lembro que a mamãe e você sempre passeavam abraçados e se beijavam. Bom, acontece que as coisas mudam, não é, Paola? É, é isso mesmo. Quando eu me casar, quero que a minha esposa me beije. Ainda falta muito pra você se casar. Bom, então, eu já vou. Eu tenho muito o que fazer. Tchau, filha. Até logo. Tchau, Paola. Tchau. Nos vemos. Papai, se não está chateado com a minha mãe, se não está me enganando, dê um beijo nela na minha frente. Mas, Carlinhos... Beija, mamãe. Não é como antes. Então, estou me enganando. Bom, por mim, se quiser. Como eu te amo. Amor meu. 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 Amor meu.